Raquel Scherazade critica Davi Brito após entrevista exclusiva. Qual é o princípio básico de uma entrevista exclusiva para você que está assistindo? É você conceder informações a um determinado veículo de comunicação e a um jornalista, seja ele impressa, digital ou televisivo, sobre determinado assunto. Há um interesse muito grande sobre a vida do Davi. Isso não é mistério para ninguém. Tudo que tem o nome dele tem forte acesso, tem forte repercussão. Isso mesmo depois de praticamente 4, 5 meses no fim do BBB. Prestes a estrear o seu novo programa na Record, no Super Domingo da Record, um nome chamado Domingo Record, nome bonzão, a Raquel deu uma bronca no Davi nessa quarta-feira. Na verdade, foi uma alfinetada, vai. Durante a coletiva de imprensa, e a Raquel é uma pessoa que não consegue esconder quando ela tem ranço de alguém, tá? Eu posso falar muito bem sobre isso. Durante a coletiva de imprensa, promovida pelo canal para falar sobre a atração, ela comentou que o campeão do BBB 24 teria praticamente vazado uma informação que até então só eles tinham. O baiano revelou em um podcast, e aí eu vou usar o termo nanico, que o Perlino usou na matéria dele, né? Na notícia anterior. Um podcast aleatório para contar algo bombástico, que talvez nem ele tivesse mesmo essa dimensão de que era algo bombástico. Ele falou que desistiu de cursar a faculdade de medicina, pelo menos por enquanto. Abre aspas do que ele teria dito. Aí, na verdade eu não tenho as aspas do que ele falou, mas ele teria dito que desistiu, que agora vai investir em outras áreas, lá lá lá. Aí a Raquel hoje, estava lá na coletiva de imprensa, que foi transmitida, inclusive no canal do YouTube da Record, está disponível para vocês poderem assistir. E tem um determinado momento que ela cata o microfone para responder uma das perguntas que chegou dos jornalistas, e diz assim, aham, pois é, ele falou primeiro para a gente sobre essa história de desistir de medicina. Depois, ele abriu a boca no podcast dele. Ha, 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 ha. Ela deu uma risada. Isso foi a alfinetada. Ele tinha contado para a gente, em primeira mão, que tinha desistido da medicina. Além disso, ela também deu detalhes do que conversou com o Davi. Ele não desistiu do curso superior. O Davi quer aproveitar a bolsa de estudos que ele ganhou para cursar um desses três cursos. Aí ela cita, direito, contabilidade ou administração. Ou seja, uma informação que era para ter a repercussão com o crédito, olha, foi lá no programa da dona Raquel, né, lá no Domingo Record, Davi revelou, era para sair com o nome do programa em todos os veículos de imprensa na segunda-feira, saiu com o nome do tal do podcast que ele deu a entrevista. Corina, o nome é que é agora. Então, essa pessoa não está incomodada. E ela fez... Como é que é o nome? Vem que tem? Vem que tem, é. Vem que tem. Aí ela não escondeu a insatisfação dela. Ela deu uma risadinha lá, mas é aquela risadinha que a gente sabe que é forçada, né, para poder deixar a situação menos bronca. Mas todo mundo catou. Na verdade, aí ela fala, gente, mas na verdade o Davi quer virar empreendedor imobiliário. Você já pensou nisso? Pois é. De médico a empreendedor imobiliário. Parece que ele se encontrou nessa área. Teria finalizado a Raquel. Destacando que os detalhes serão expostos na entrevista que irá ao ar no próximo domingo, que é o dia da estreia do programa dela. E que tem o Davi como uma das estratégias para segurar a audiência para essa estreia e o programa começar lá em cima. Acho que é a grande aposta, né? É justamente essa entrevista. Então veja, o Davi, basicamente, frustrou a direção do programa, frustrou a produção ao ter falado sobre isso. Ao ter feito uma revelação. Claro, tem outras coisas que ele falou na entrevista que a gente provavelmente vai se chocar, porque ele não deve ter respondido no podcast. Mas essa era uma informação muito forte que o programa tinha. E estava lá guardadinho, lá na edição da Record, na edição do programa dela. Que é ao vivo no domingo, né? Então, assim, isso deixou a Raquel chateada. Agora, lembra que eu falei no começo da live que eu tinha uma coisa para comentar? Então eu vou falar. O Davi tem feito várias exigências nas entrevistas que ele tem dado. Tá? Pronto. É isso. E eu acho que uma das exigências que uma pessoa faz na hora de dar entrevista... Hoje, inclusive, ele fez um programa da Sônia Abrão que a gente vai comentar daqui a pouco também. E ela já negou. Ela falou que não aconteceu nada, aquela coisa toda. Mas essas exigências, a gente até entende, né, Bárbara? Quando uma coisa ou outra pode não ser perguntada. É uma coisa que todos os jornalistas estão acostumados. É você chegar e falar. Olha, não pergunte sobre isso, porque sobre isso eu não vou falar. Exemplo. Quando ele se separou da Manny, né, era comum, né, os assessores, aquela coisa toda. Um evitar falar do outro. Isso é comum, ok? Outra coisa é você fazer exigências que, né, tornam a entrevista muitas vezes inviável. Né, de ser feita. Então, assim, é... Eu acho que nessa nova assessoria que o Davi tá tendo, Nessa assessoria que ele fechou aí, essa agência, enfim. É importante que as pessoas ensinem o Davi a ser entrevistado. O papel de entrevistado é responder perguntas. Não é impor condições, né? Se você não quer dar entrevista, diga não. Né, agora ficar impondo condições? Então, assim, eu acho que acaba sendo desrespeitoso com o nosso trabalho. O trabalho da imprensa, o trabalho dos jornalistas, tá? E aí vamos aos comentários aqui em relação a essa história da Raquel e tudo, Da Bárbara e do Schoeng. E na sequência a gente vai falar sobre a Sônia Abraga. É porque aqui a gente tá falando de suposições, né? E aí aqui, supostamente, caso ele tenha feito exigências ali pra Raquel, Pra Record, pra ter cedido essa entrevista, Aí até acaba justificando um pouco mais a chateação ali da Raquel. Mas é isso, assim, se você não assinou nenhum termo, Se você não tem nenhum contrato, ele é livre, A informação é dele, ele fala sobre a vida dele Quando ele quiser, quando ele bem entender, né? A Record que gravou com antecedência, não mostrou antes, é isso. Ele foi num podcast e falou lá também, A informação é dele, é da vida dele, ele fala quando quer, né? E até sobre a Raquel, acho que pra tentar ser justa, Sempre que eu acompanhei a coletiva inteira, Eu vi que muita gente tava criticando a Raquel aqui, Em nenhum momento ela usou um tom, assim, de briga com o Davi, de decepção. Claro, a gente percebe, né? Uma notória frustração, como disse o Dieguinho, acho que é a palavra certa, Por não ter essa informação primeiro no programa dela. Mas ela também, né? Faz elogios ao Davi, diz que ele é muito carismático, Diz que ele parou a lapa no dia da gravação, Que ele é muito simples, que ele atendeu aos fãs, Que foi muito carinhoso com ela, Que chegou a dizer que torceu pra ela na fazenda. Então é importante também sublinhar isso, Pra não parecer que a gente tá dizendo aqui que houve uma grande briga, Que ela tá brava com o Davi, Daqui a pouco os fãs do Davi estarem lá, Criticando a moça, E o contrário também, né? Dos fãs da Raquel irem lá atacar o Davi. Acho que só é importante trazer esse adendo aí. Perfeito. É isso. E acaba que a Raquel também, né? Muita coisa que ela poderia ter guardado ali pro programa, Como por exemplo, Qual é o futuro do Davi? Porque muita gente tava especulando ainda o que era, né? O que é que ele ia fazer. E ela já citou ali três cursos que ele poderia fazer, Cursos superiores no lugar da medicina. E ainda falou que ele pretende seguir essa carreira aí de... Na questão imobiliária, né? Então acho que ela acabou com um empreendedor imobiliário. Então acho que ela acabou entregando até mais do que ela deveria, né? Porque agora, tipo, coisa que poderia ainda, Como o Diego disse, Que era alguma coisa que o Davi falou no podcast, Que era exclusivo do programa, Ia render na segunda. Ela deu mais, pelo menos, duas informações ali, Que iriam render na segunda-feira ali do programa dela, né? Que é algo que ela entregou ali de mão beijada. E isso pode até, de certa forma, Fazer o pessoal perder interesse no programa. Porque daí, ah, eu quero ver o que vai ter lá com o Davi. Aí ela já entrega tudo. É. Eu... Tem esse ponto. Eu acho que ela poderia ter falado assim, Inclusive, ela... Ele mencionou quais eram as três carreiras que ele gostaria. No domingo, vocês vão ficar sabendo. Ela poderia ter feito isso, né? Faz sentido. É um bom ponto esse que o Schweng traz. Mas, enfim. E não é só isso, tá, gente? Quando a gente tá falando que o Davi tem feito várias exigências, Presta bastante atenção nessa história, tá? E aí, ó, vai deixando seu like, se inscreva no canal, Ative o sininho, é isso aí. Valeu, obrigada. Nós aí, Raquel.